O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre esses dois novos monstrinhos que a AMD anunciou no mercado. O AMD Ryzen 3 3300 e o AMD Ryzen 3 3100, dois processadores de quatro núcleos, oito threads que prometem entregar um bom desempenho em tarefas cotidianas, tarefas profissionais e também em jogos. Já tem vários testes na internet e é claro, é óbvio e é lógico, como diria o grande anésio do Detonando Geek que eu não recebi esses processadores, mas dá para ter uma ideia do que eles têm a oferecer pelo que eu tenho aqui com o 3900X. Então basta que eu desligue alguns cores ali que eu vou ter um desempenho muito parecido com esses processadores com uma pequena diferença que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre as condições que esses processadores vão pintar aqui no Brasil e a gente não sabe nem quando vão pintar. Mas a AMD tem uma mania estranha de, em vez de lançar tudo dentro de um line-up como a Intel, a Intel lança lá o Core i7, o Core i9, o Core i3, os Pentium, tudo junto, praticamente. A AMD não, ela lança um processador, depois lança outro, depois lança outro, aparece um bizarro, aparece um 1600 AF aí. No mercado a gente não entende muito bem por que a AMD faz essas coisas. Por exemplo, placa de vídeo, sai a 5700XT, depois sai a 5700, muito depois vem a 5600, né? Então é complicado, a gente não sabe até onde um processador desse aqui lançado junto com o 3600, com o 3700, com o 3900, ele poderia canibalizar a venda desses processadores, porque o desempenho dele é realmente muito bom. Ou se isso aqui é, sei lá, a estratégia bizarra da AMD, né? AMD, sei lá, não dá pra entender, na minha opinião, não dá pra entender. Porque imagina quantas pessoas poderiam ter acesso a esses processadores se eles fossem lançados a esse preço, né? 120 dólares, 100 dólares, na época do lançamento do Ryzen terceira geração. Ou mesmo quando a AMD lançou o 3950X, né? Porque saiu o 3900, depois veio o 3950X, que foi até uma... Teve bastante melhoria ali em relação à temperatura e consumo em relação ao 3900. Mas poderia ter lançado naquela época esses dois processadores, né? Junto com o 3950X. Não, agora, muito tempo depois, e a AMD também, ela continua com essa prática também nas APUs. As APUs saem baseadas numa geração anterior e, bom, eu não consigo entender. Provavelmente é uma questão de marketing pra que não canibalize as vendas. Então, esses processadores são processadores de 4 núcleos, 8 threads, que prometem um desempenho satisfatório em jogos. Então, prometem um bom desempenho em jogos. E eu acredito, sim, que eles vão entregar isso, principalmente pelo preço. Conforme os processadores vão evoluindo, cara, a gente deixa de ligar pro que tá lá no topo. Porque a gente não precisa do que tá no topo. Por exemplo, 3900X, 3950, Threadripe, isso aí é mais pra aplicação profissional ou pra quem trabalha com isso e vai tirar alguma grande vantagem desses processadores. Eles são muito caros e não faz sentido pra um usuário doméstico ter um processador desses na maioria das vezes. Enquanto isso, os processadores mais simples, eles estão ficando cada vez mais fortes. o que faz, cada vez mais, que você realmente não precise do que tá lá. Ah, pô, eu não tenho dinheiro pra comprar um 3800X, é muito caro, é absurdo. Com o 3300, eu jogo a maioria dos jogos, acho que todos os jogos, eu jogo todos os jogos acima de 60 quadros, o que, na minha opinião, é o que um usuário comum de um PC busca, né? Tirando esses caras malucos competitivos, que botam 500 quadros lá na porra e não dá absolutamente diferença nenhuma pra ele estar jogando numa rede cheia de delay, né? Pela internet, cheia de delay. Então isso aí é loucura. O cara que fica procurando a rodar... É maneiro você jogar 144Hz? É, maneiríssimo, é lógico que é maneiro. Mas muitas vezes o cara perde qualidade de imagem por conta do monitor, quer dizer, um monitor 144Hz. Muitas vezes não tem um painel de tanta qualidade quanto um painel de 60, por exemplo, um painel profissional ou uma televisão. E o cara, às vezes, tem que diminuir os gráficos do jogo pra poder atingir uma taxa de quadros maior. E, na minha opinião, ele acaba sendo penalizado só por querer disputar ali com um monte de gente que não sabe nem quem é. A maioria é bot, hacker, entendeu? Então, pra mim, tudo isso é besteira. O cara tem que atingir 60 quadros. 60 quadros. E esses processadores aqui, eles são excelentes processadores, principalmente pelo custo. Imagina que se o dólar tivesse 3,50, um sonho. Quando eu comprei o meu Ryzen em 1700, o dólar acho que estava 3,50. Alguma coisa assim. Acho que até menos do que isso. E imagina, hoje em dia, né? Se o processador tivesse esse preço aí, eles iam chegar aqui no Brasil a 400 reais, 500 reais. Alguma coisa assim. Então, seria excelente, né? Excelente pra galera poder ter esses processadores. São processadores que tem o clock bastante alto. Eles não tem tantos núcleos, assim, 8 threads. Mas tem o clock bastante alto. Tem um boost ali de 4.300. Eu já vi muita gente falando de overclock nesses processadores. Não espere que você vá ter um super desempenho aumentando o clock desses processadores. O boost deles funciona muito bem. Eu tiro isso pelo Ryzen 3 e 900. Você não precisa fazer overclock nesses processadores. E detalhe, eles esquentam. Eles não esquentam muito você jogando ou você trabalhando com algumas aplicações. Mas se você for fazer um teste de estresse, por exemplo, overclockar, verificar a estabilidade dele, eles são processadores que esquentam. O 3 e 900 esquenta muito e os outros também esquentam bastante. Então, o cooler box que vem com ele é só para você ter... Só para você saber que ele vai funcionar ali perfeitamente dentro daquelas condições. E é nessas condições que eu recomendo que você use. Comprou? Você já está comprando um processador de baixo custo, né? Você não vai comprar um processador de baixo custo para você ter que botar um cooler melhor para você poder fazer a overclockagem. Né, filho? Com processador melhor. Que já vem com cooler box também. 3 e 600, um 3 e 600 X. Tem muita gente falando assim, ah, ele tem um desempenho melhor do que o 1.700, do que os processadores da primeira geração. Ele tem o clock maior, ele tem uma eficiência maior e é óbvio que dentro de determinadas condições ele vai ter um desempenho melhor. Agora, a gente não sabe como esses processadores podem se sair, por exemplo, em jogos da próxima geração. E eu não acho nem que isso seja tão importante assim, né? Porque o PC, ele é a única plataforma que te dá a opção de desligar partículas, desligar, sei lá, número de NPC, desligar alguns efeitos, algumas coisas que tem no jogo. A complexidade, a geometria da cena, a distância dos objetos. Então, tudo isso são coisas que pesam no processador. E que no PC você pode simplesmente diminuir. Então, eu não acho que seja tão importante como esses processadores vão se sair na próxima geração. Esses são processadores bons, mas a gente sabe que, por exemplo, em alguns jogos como Watch Dogs 2, Red Dead Redemption 2, eu não acho, por exemplo, que o GTA seja um jogo CPU-bound. Qualquer aplicação que você for usar, ela vai estressar o seu processador. E o GTA é um jogo que você consegue jogar bem com um processador de quatro núcleos. 1 e 3 lá de 1 e 5, de quarta geração. Você já joga o GTA muito bem. Porém, esses jogos mais novos, que são jogos que precisam de mais núcleos, por exemplo, jogos como Red Dead Redemption 2, Watch Dogs 2, jogos de mundo aberto, com cenas mais complexas, com muitos NPCs, eles são jogos que demandam mais número de processadores. hoje em dia. Quando você joga um Red Dead Redemption 2, por exemplo, com um processador de 12 threads, ele tem a performance ideal. Quando você bota 16 threads ali, você praticamente não ganha performance. Praticamente não ganha performance. Mas o meu problema não é ganhar performance. O meu problema é perder performance rodando uma aplicação que precisa de mais processadores disponíveis. Então, na Red Dead Redemption 2, quando você cai de 12 para 8, você já tem uma perda. Quando você cai ainda mais para 6 núcleos, 4 núcleos, aí você começa a ter uma perda de desempenho bastante grande. Então, isso é importante. E no que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Cara, mais processadores sempre vai ser melhor. Desde que eles sejam bons. Não adianta você botar lá um Xeon de 24 núcleos com clock de 2.0 GHz e querer rodar um jogo também que ele vai sentir dificuldade. O jogo não é preparado para usar 24 threads. Você paralelizar uma coisa nesse nível é muito difícil. Só aplicações profissionais, praticamente, hoje em dia, são processadores baseados em throughput que não vão tirar desempenho nenhum em jogos, por exemplo. Mas quando você tem processadores que são bons, por exemplo, o Ryzen 1700, 1800, 2700, eu acho, eu acho, essa é a minha opinião, que eles são processadores melhores do que um processador desse daqui. Na minha opinião. Mas isso não tira o brilho desses processadores. O que acaba deixando a gente com um pouco de dúvida é esses processadores, como eles vão chegar aqui no mercado, o preço, sendo que com 700 reais, 800 reais, 500 reais, você compra processadores melhores que eles na China. Então, é... Bom, uma situação pra você ver o que cabe no seu bolso. Quanto mais processadores, melhor. Principalmente quando eles são muito parecidos. Então, ah, mas esse aqui venceu o 3600X no jogo, não sei o quê. Cara, 3600X. Se não, esse aqui seria o 3600X. Né? 3600X. É melhor. Ah, 3600. 3600. Tem umas coisas aqui que são interessantes da gente falar. Como, por exemplo, eu vi muita gente falando assim, nossa, os processadores vão ser muito bons porque eles só têm um CCX ativado. Por exemplo, no caso do 3300. Como é que funciona esses processadores? Eles têm uma comunicação entre eles interna, né? Entre um o CCX. Então, existe uma latência pra uma thread se comunicar com outra dentro do CCX. e caso ele precise sair de um CCX pra acessar o outro, nesse caso aqui, né? Vamos supor que uma thread foi criada dentro desse CCX e outra thread foi criada dentro desse CCX. Existe uma latência de comunicação entre os dois CCX. Essa latência, ela é muito aumentada quando você tem, no caso, dois CCDs, que são dois chiplets. Então, o que acontecia no início com o agendador do Windows, por ele não estar preparado pra esse tipo de processador modular, é que ele iniciava uma thread aqui e poderia iniciar uma thread num outro CCD. Então, ele tinha a latência de sair do CCD, vir até aqui ao IODAI e a comunicação é toda feita assim, não tem comunicação direta, ele tem que falar com o IODAI pro IODAI jogar pra cá e dentro do CCD ele ainda tem a comunicação entre o CCX, ou seja, o processador chega a perder cerca de 100 nanosegundos, alguma coisa assim. E, bom, isso é considerável falando pra um processador, falando a nível de engenharia, mas pra gente não faz tanta diferença assim. Até porque isso foi corrigido no Windows já e você não sai de um CCX, de um CCD pro outro antes que um esteja totalmente lotado de threads. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dentro 4 cores aqui dentro de um CCX e aqui eu tenho outro, aqui eu tenho mais 4 cores com 8 threads, ele vai criar todas as threads nesse daqui. O Windows ele vai fazer isso, ele cria a primeira thread no primeiro núcleo disponível, a segunda thread no segundo núcleo disponível, enquanto ele não encher toda essa thread aqui, ele não sai pro outro CCX. Então, ele não sai pro outro CCD. Então, ele tenta fazer isso da forma mais inteligente possível, porque se você cria uma thread em um CCD e um CCX e você cria a outra thread que depende dessa primeira thread lá, no último processador, no último núcleo disponível, você vai ter uma latência muito grande de comunicação e isso fazia, por exemplo, os primeiros threads reaper perderem bastante desempenho. Não sei se vocês lembram que tinha aquele game mod que desligava um CCX inteiro, então, isso foi corrigido e você não vai tirar tanta diferença assim, a não ser que todos os núcleos estejam sendo usados. E onde você vai usar todos os núcleos? provavelmente no jogo, mas a diferença não vai ser tão absurda assim, por exemplo, de um 3100 para um 3300X. Então, eu não acho que vale você pagar tanto a mais num 3300X com essa historinha de que não, ele só tem um CCX aqui, caralho, não sei o que. É lógico que a AMD fez isso para diferenciar, a gente não sabe em que condições os processadores são lançados, provavelmente são outros processadores com núcleos defeituosos, eu acredito que seja isso. Então, ela separou, quando você tem aqui dois núcleos funcionando perfeitamente dentro de um CCX e dois núcleos funcionando perfeitamente dentro desse CCX, eu lanço ele como 3100. Quando a gente não tem nenhum núcleo funcional aqui, mas tem quatro núcleos funcionando dentro de um CCX, a gente lança ele como 3300X e ele vai ser um pouquinho melhor porque ele não teria esse problema de latência. Mas eu não acho que vale a pena você pagar muito mais por um 3300X. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, esses processadores eles vão chegar aqui, a gente não sabe por quanto, mas eles são 50 dólares mais barato, por exemplo, o 3300X. São 50 dólares mais barato do que o 3600. Eu acho o 3600 um processador melhor. além do 3600 a gente tem opções dragão chinês Ryzen 2700, 1 e 800 que você encontra por 400 reais, 500 reais e são processadores excelentes ainda para jogos. Os Ryzen primeira geração eles precisam ainda de um overclockzinho que você consegue fazer com um cooler box. Você consegue botar o processador ali a 3.7, 3.8 tranquilamente. Se você pega um Ryzen 2700X a partir daí você já não precisa se preocupar mais com o overclock porque o boost dele trabalha muito bem. E os de terceira geração os Ryzen 3600, 3600X, 3700, 3800, eles já tem um boost incrível. A AMD ela conseguiu diminuir bastante o delay para que o boost seja ativado na terceira geração porque se não me engano antes era de 30 milissegundos alguma coisa assim e isso caiu acho que para 2 milissegundos assim como a Intel já vinha diminuindo esse tempo de boost ou seja ele consegue praticamente prever quando ele vai precisar do boost e aumentar o clock bem rapidamente e isso é sensacional porque te livra da necessidade de fazer um overclock você pode fazer mas você vai ter que comprar cooler porque esquenta pra caralho e eu não acho que seja viável para você fazer comprar isso tudo comprar fan comprar não sei o que quer lá comprar um monte de coisa compra um processador melhor e utiliza com cooler box seja o 3600x 2700x ou 3800x e por aí vai então pessoal processador excelente eu acredito que você consiga jogar principalmente jogos mais leves como essas merda de Valorant LOL essas porra online ICS você vai jogar tranquilamente vai conseguir streamar tranquilamente são processadores excelentes e o único problema deles foi o timing a AMD sempre erra no timing sempre erra no timing na minha opinião isso acaba prejudicando o consumidor muitas vezes o cara só quero jogar o Fortnite só quero jogar o sei lá esses jogos merda e o cara tinha que ir num 3600x o cara pagou mais caro sendo que eles tinham processador ali no gatilho já que seria muito mais barato pra um cara desse então é foda é foda mas é assim que o mercado funciona então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado coloca aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo se você quiser comprar um processador Terabyte Shop é a loja que eu recomendo aqui no Brasil é a loja que patrocina o canal é importante que você compre utilizando o link da descrição se você quiser ajudar o trabalho me siga lá na Twitch é onde estão rolando as lives do canal se você quiser ajudar o canal também vire um membro Prime lá se tem todos os benefícios da Amazon Prime e ainda ajuda o streamer nessa batalha diária que é streamar pessoal é isso aí tamo junto é nóis até a próxima Tchau Tchau Tchau